E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera. Hoje eu não tô nada de boa. Nada de boa mesmo, por quê? Mano, aconteceu uma coisa aqui em casa muito chata. Aconteceu uma coisa aqui, mano, que eu confesso pra vocês que eu não gostei nada, nada do que eu fiquei sabendo. Eu queria muito poder mostrar o vídeo disso tudo acontecendo, porém eu não tenho esse vídeo. O porquê eu não tenho câmera ali onde aconteceu o que vocês tão vendo aí que aconteceu hoje. Que foi aquele cara, o invejoso, o que tentou dar em cima da minha namorada, ficou mandando mensagem pra ela. Aquele invejoso que a gente conheceu numa balada, ele tentou entrar dentro da minha casa. Isso mesmo, rapaziada. E eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Quem me passou essa história foi o meu editor. Eu tinha saído de manhã, eu não tava aqui em casa. E quando o meu editor chegou, foi a hora que pegou e aconteceu tudo isso. Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu confesso, eu tô muito nervoso com isso tudo. É sério, eu tô muito chateado, eu tô muito nervoso. E eu vou contar pra vocês o que que houve aqui. E vocês vão me ajudar aí também, deixando nos comentários desse vídeo o que vocês acham. Ó, já me ajuda aí, deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tamo na luta pra chegar em 14 milhões de inscritos. Então, conto com a ajuda de vocês aí. E bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa moto ali. Eu vou dar uma volta, porque quando eu tô nervoso assim, eu não consigo ficar conversando muito aqui na frente da câmera. E eu vou contar pra vocês o que que foi que houve. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar a motoca aqui. Tá um calor hoje, mano. Tá um sol. Um dia quente, tá ligado? E a gente já começa o dia de cabeça quente. Então, ó. Vamos pegar aqui a motoca. Muito quente, mano. Vou dar uma ligada, né? Vou dar uma volta com ela. E vou explicar pra vocês, tim-tim por tim-tim, do que aconteceu aqui hoje. Vamos lá comigo. Eita! Vocês vão entender o que que rolou. Galera, meu editor, na hora que eu encontrei com ele hoje, ele disse que tinha um cara na frente do portão, tá ligado? O meu editor, ele não sabe, né? Ou não sabia quem que era o cara que eu tinha falado pra vocês que andava perseguindo aí a minha vida pessoal, né? Perseguindo eu, né? Minha namorada, né? Quebrou o carro do meu amigo. O meu editor não sabia quem que era até o momento. E ele se deparou hoje cedo com um cara no portão, tá ligado? E esse cara pegou e perguntou por mim e pela minha namorada. Perguntou por nós dois, tá ligado? E ele me disse que o cara tava muito agitado. O cara, tipo assim, tava bem agitadão mesmo, assim, sabe? E queria porque queria falar com a gente. Queria muito falar com a gente. Ele tava, tipo, agressivo, né? Ele começou a gritar, meu editor disse, que ele começou a gritar com ele. E que ele queria porque queria, tipo, falar com a gente. E começou a querer forçar pra entrar dentro de casa, né? Meu editor disse que pegou e bateu o pé, segurou o portão, sabe? Pra ele não entrar. Ele peitou o meu editor. Meu editor disse que ficou com muito medo de acabar entrando ali numa luta corporal com ele. Porque o cara tava se mostrando ser muito agressivo, tá ligado? E, mano, essa história tá começando a ficar muito estranha. Porque eu começo a notar que parece que não é uma ação de uma pessoa normal, né? Não é uma ação de uma pessoa normal. Porque o cara, no começo, viu que a menina tinha namorado, continuou enchendo o saco, né? Até aí, não é tão fora do comum. O mundo tá cheio de cara talarico, cês tá ligado, né? Quem tem namorado aí, ficante, noiva, esposa, tá ligado? Que talarico é o que mais tem por aí. Só que o cara começar, mano, a não desistir de querer chamar a atenção, que começa a me preocupar, né? Ele tinha mandado já várias mensagens pra Andressa. E a gente, tipo, ignorou. Ele foi criando fake pra continuar mandando mensagem. E, mesmo ignorando, o cara ainda foi e quebrou o carro do Mendes, mano. O carro tava estacionado na rua, o cara chegou. Quebrou o retrovisor do carro, mano. Não sei se riscou o carro dele, tá ligado? Mandou uma mensagem querendo apavorar o Mendes no Instagram, tá ligado? E é uma mensagem anônima ainda, mas dá pra entender muito bem que, tipo assim, que se trata de alguém ali que tá com raiva, né? E eu queria entender por que que ele tá com essa raiva. O que me assustou mesmo nesse negócio de hoje aí foi ele tentar entrar em casa forçado, tá ligado? Ele tentou entrar em casa de uma forma forçada. Meu editor pegou e peitou ele, mano. Ele falou, você não vai entrar, tio. Você não vai entrar e acabou que o cara desistiu, sabe? E, mano, não tem uma câmera ali, velho, pra poder filmar isso. Eu não coloquei câmera ali ainda, tá ligado? Só tem câmera no fundo de casa e nos lugares, assim, que eu guardo coisa que é importante, coisa, assim, que tem que cuidar. Mas ali na frente eu acabei nem colocando. E, mano, olha o tipo de coisa que aconteceu. O cara tentou entrar à força dentro de casa, velho. Até onde esse cara tá querendo chegar, rapaziada? Até onde ele tá querendo chegar, mano? Eu queria muito entender, sabe? O que passa na cabeça de uma pessoa assim, né? Certamente um cara desse não é normal. Não tem como um cara desse ser normal, galera, pra fazer uma parada dessa. O cara, tipo, não deve ser normal, mano. E aí ele tentar entrar em casa, mano. A força, velho. É complicado, viu, mano? É complicado. É de assustar, né? Porque vai saber o que ele tava querendo fazer, né? Pra querer forçar a entrada em casa, né? Ele ainda quer conversar comigo? Já é estranho. Você fala, pô, mas o que esse cara quer vir aqui conversar se o errado é ele, né? Já sabe que ele é errado, ele não tem nem o que conversar. Ele tem que só se botar no lugar dele e sumir. Mas não, continuou vindo atrás e agora veio no portão, mano. Tentar entrar a força pra dentro de casa. Rapaziada, eu confesso pra vocês, mano. Tô começando a ficar meio assustado com essa história toda. Tô começando a ficar muito assustado. Porque isso não é o tipo de coisa comum de se acontecer, né? Você vê que o cara, tipo, é meio demente da cabeça. Ele parece que não tem medo, né? De acontecer alguma coisa com ele. Porque, mano, eu jamais ia pegar. E aí ia na casa de um cara que você tá fazendo merda dando em cima da namorada dele, tá ligado? E querer entrar pra dentro. Mano, entrar pra dentro a gente poderia arrebentar ele na porrada. Fazer um monte de coisa que a gente ia estar se defendendo. Afinal, ele entrou dentro de casa. Só que eu não tava na hora pra me pegar e ver a situação e ir lá dar um jeito nisso. Isso, mano, foi muito ruim. Eu devia estar lá naquele momento, galera. Eu devia estar muito lá naquele momento, mano. Coitado do meu editor, mano. Meu editor ficou em estado de choque. Ficou assustadão, tá ligado? Ficou muito assustado com isso. E eu acho que eu, no lugar dele, também ia ficar bem assustado, mano. Ia ficar bem assustado. Porque já pensou, mano. Você tá vindo pra trabalhar. Aí vem um maluco querendo invadir a casa que você trabalha, o lugar que você trabalha. Um maluco que você sabe que, tipo assim, que tá caçando confusão. Um cara encrenqueiro. Né, mano? É complicado, viu, rapaziada? Olha o tipo de coisa que acaba acontecendo, mano, comigo às vezes, mano. Ah, é foda, viu, rapaziada? Parece que, mano, tem um imã, tem hora, velho. Pra acontecer esse tipo de situação, velho. Eu não sei, mano. Não sei o que é, mano. Não sei o que é. Esse tipo de coisa, velho, me puxa pra perto de mim, mano. Isso é muito ruim, tá ligado? Isso é muito ruim, mano. Eu queria me livrar desse tipo de coisa, mano. Eu não gosto que acontece esse tipo de situação. Vocês não têm noção, mano. Eu odeio isso, velho. Eu odeio esse tipo de situação, mano. É complicado demais, mano. E... Mano, comenta aí, rapaziada. O que é que vocês acham disso, mano? O que é que vocês acham? Vocês acham que... Que o cara... É pirar da cabeça. Será que ele toma uns remédios tarja preta, alguma coisa assim, mano? Porque, tipo, pra mim, velho, não tem nada normal nisso, mano. Não tem nada normal nisso. O cara, pra mim, desse aí, ele deve sofrer algum problema na cabeça. Alguma coisa de muito errado que o cara tem, mano. O cara não é normal, não, velho. O cara não é normal, mano. O cara, pra fazer isso, o cara... Não é normal. O cara não tá batendo certo da cabeça, velho. Tipo, pra fazer uma parada dessa, mano. Querer vir na casa dos outros e tentar entrar meio que a força, mano. Para, rapaziada. Olha o tipo de coisa, mano, que o cara fez, velho. Olha o tipo de coisa que o cara fez. O que eu vou fazer? Eu vou providenciar uma câmera pra botar lá na frente, né? Pra pegar e... Caso aconteça de novo a gente filmar isso, pra mostrar pra vocês, né? O meu editor, na hora, ficou bem em choque. Eu falei pra ele, falei... Mano, porque você não gravou e tal? Ele disse que, na hora, nem passou pela cabeça dele. E eu entendo o lado dele, né? Eu entendo o lado dele nessa hora, porque... Às vezes acontece uma situação ali, você fica nervoso, você fica assustado. Nem passa pela cabeça, né, rapaziada? Nem passa pela cabeça. É diferente do meu reflexo. E se eu ver que vai acontecer alguma coisa que, tipo assim, que deva... Que deva ser registrada pra depois não dizer que não aconteceu. Ou eu já coloco pra gravar o celular, o GoPro, ou a câmera que tiver mais por perto, tá ligado? Se não tiver como gravar na ligação, não tiver como gravar no vídeo, né? Acaba gravando o áudio, sei lá, né? Se tenta dar um jeito. Agora, que nem ele, mano, acabou ficando assustado e acabou não gravando isso aí. Bom, tomara que isso não aconteça de novo, galera. Tomara mesmo que não aconteça de novo. Tô torcendo aqui pra não acontecer de novo essa situação. Porque, mano, coitado do meu editor, velho. Coitado mesmo, mano. O cara tentou entrar em casa à força, velho. Até onde esse cara é capaz de ir, mano, nessas ideias. Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Um vídeo chato, um vídeo de situação muito trash, mano, que aconteceu hoje. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso aí. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.